Que porra vai quebrar? Calma, mano! Que porra, tá com pressa? Que pressa a roupa é essa? Que porra é o que? Tem água aí, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. É mesmo? Que porra é essa? Descendo, só tem água na geladeira do cara, mano. Fala tu, vai brotar mais tarde? Pô, vou brotar mais tarde, mano. E tu? Então, porra, só tu mesmo pra me salvar. Salvar o que? Falta só as peças, mano. É mesmo? Falta só as peças pra me lançar só mesmo. É mesmo? Tranquilo. Porra, só bota só a roupa mesmo. Tô sem roupa, mano. Tá ligado? É isso, cara? É mesmo? Tranquilo. Porra! A festa vai ficar gostosinha em várias mulheres, em várias focotas, tá ligado? Poxa, separei minha roupa já, mano. Deixei minha roupa. No óleo. Mas tu tá cansado de roupa, mano. Tem roupa maneira pra lançar, po? Eu vou lançar a minha, po. Não vai nada? Por que não? Qual é a mão? Vou lançar essa aqui. Vou tomar um banho aqui, mano. Não vai nada. Ih, hoje vai ser só lookbook. Que bom, viu? Tá, beleza. Tu vai com a minha roupa? Vou lançar essa mão pra aqui, mano. Que é essa que eu gostei. Tá cansada de peça? Vamos lá. Vamos lá. Não tá aí, mano. Não tá aí, mano. Vai aqui. Vai! Ah! E hoje é só ousadinho. Hoje é dia ele vai fazer o 69 com elas, tá ligado? Cheirozinho. Pai, eu vou botar ali em cima a peça, tá ligado? Pisante, né? Eu vou pegar o pisante, né, pai? E aí Só escolhe o tênis errado, tá? Meus tênis aí, mano. Pelo amor de Deus. Mano, para de morotinha. Fica na boinha, fica na boinha. Fica na bruxa, mano. Qual foi, parceiro? Qual foi o bagulobo tu, meu compadre, mano? Pô, você chegou que é isso, parceiro? Mano, um dia de ficar de queque, ver nas cera, tá ligado? Eu vou pegar um tênis aqui também. Caralho. Ah, essa aqui é massa, velho. Esse aqui arrepia isso tudo. Não, esse não. Pelo amor de Deus. Esse não, 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 não. Não, cara. E esse aí eu vou usar o quê? Não vou usar não mesmo. Pô, esse chuchulento, fedorento. Caralho. Caralho. Que? Ah. Não, ah, não. Ah, não. Que? Agora, vamos lá. Caralho, fechamento. Ah. É. Vamos lançar. Ih, eu já tô pra crime. Tá aí. Tô gato, tu. Pode falar. Fica pra foda. Tênis de queque, caralho. Estilo. Ó o tênis. Lançando tênis. Ai, ai, caralho. Treinei de queque, caralho. Mas tá tranquilo. Epa aí. Tô gatão, né? Mídia. Vai me deixar desarrumado. Vai me deixar sem traje? Tá rindo de que, cara? Tá do jeito. E aí? Tênis de queque. Ih, mano. Só de queque. Vou jantar. Sérrum aí. Espera. Caralho, filho. Que isso? Nossa. Que coisa. Ih, ô. Isso aí mesmo que eu tava esquecendo, porra. Ih, tava esquecendo o quê? Brigadão, mano. Brigadão. Qual foi? Até merdedeira, mano. Te amo, paizão. Tchau, tchau.